Boa tarde, vou fazer aqui hoje um bolinho do tema animais, a dona do bolo ela é veterinária, vai ser um bolo com desenho de uns cachorros e uns gatinhos, vai ser todo branco, com bico 1M, tá aqui ó, forma 18, recheio ninho com negresco, coloquei para cada camada 200 de leite, 250 de leite condensado, 1 de margarina e 1 de farinha de trigo, depois de pronto eu quebrei os biscoitos no recheio e coloquei no bolo, viu? Chateado batido, eu bati mais porque eu vou usar no outro bolo também, então, pode ir um tamanho. Vai ser bem rápido para esse bolinho, todo branco mesmo, chantilly não tá nem muito mole, é muito duro, chantilly amélia, eu bati aqui no 100 ml, viu? Já costumei, eu bato com o que mais dá certo também, vou só cobrir o bolo aqui, tá bem bonitinho, esse bolinho aqui serve 15 pessoas, tá bom? Um pouquinho mais, só que eu falo 15 para na hora, na hora não faltar e sobrar, eu gosto que sobra. Pronto. Viu como é que é rápido? Só pegando aqui as manhas, colocando e girando, depois passa a espátula. Vai ser todo branco, viu? Vamos trabalhar. Só acertar aqui assim um pouquinho. Cuidado do bolo não ficar tipo um funil, viu? Sempre que for tirar essa parte aqui embaixo aqui para alisar o bolo, deixa sempre certinho, para não ficar embaixo largo e em cima estreito. Fica feio, tá bom? Como eu vou deixar liso, essa parte do chantilly em cima eu deixo um pouquinho mais grosso, tá bom? Se fosse colocar o bico em cima, a decoração, poderia ficar bem raulinho, bem no bolo mesmo, para não ficar muito, bem, muito grosso a parte do chantilly. No meu caso, eu vou deixar alto, porque eu não vou decorar. Se eu fizer no máximo, em cima é só uma rosa e no meio só. Deixa eu pegar aqui a espátula. Aqui, ó. Essa aqui é boa, porque ela é um triângulo, ela pega certinho nessas formas que tem a borda, já a outra espada não pega, porque ela é grossa, ela é bem larga, só que pega direitinho. tem que pegar o bico com ele de novo. deixa ele que vai sobrar aqui, eu vou fazer outro bolo, né? Tem um bolo bem grande, então eu bati a mais, para ele bater só uma vez só, para eu bater duas vezes. Muitas vezes vão ter muitos bolos parecidos, mas é tema diferente, viu? É só para ter uma noção de, sabe, um dia alguém pedir algum bolo com algum tema assim, para saber como fazer. O que é? Hoje já foi o quarto já, esse é o quinto de hoje, vou fazer mais um ainda. O quinto de hoje é o quinto de hoje, vou fazer o quinto de hoje. Agora a parte do sopro, vou pegar aquela parte legal, sempre tem uma que fica melhor do que a outra, então vou procurar que esse aqui está bom. Aqui ó, doutora Andressa, vou colocar aqui em cima. Aqui ó, que bonito. Aqui atrás, não vou cortar muito que eu vou tirar do bolo, então. Deixa eu dividir certinho aqui. Eu quero um aqui no meio, um aqui mais embaixo e um mais em cima. Pronto. Como é que ficou o bolo? Bem simples e bem bonito. E ela vai se identificar muito, viu? Porque é veterinária, uns gatinhos, gato filhote, cachorro filhote, adulto. Então pessoal, mais um bolo feito, simples porém bonito, tema diferente. Deixa eu virar que fica melhor para mostrar. Aqui tem sombra, aqui tem sombra, aqui tem sombra. Tá atrapalhando. Então até a próxima, boa tarde viu? Tchau, tchau, tchau.